Proclamando o Evangelho Um fazendeiro deve semear abundantemente para colher uma colheita. Assim também os crentes devem semear abundantemente a semente do Evangelho para colher uma colheita de crentes no reino de Deus. Para ver o reino de Deus crescer devemos saber proclamar as boas-novas de Jesus em campos vazios de pessoas que não seguem a Jesus. Como devemos proclamar o Evangelho? João capítulo 4 verso 4 ao 42 diz Era-lhes necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar. Perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. Havia ali um poço de Jacó. Jesus cansado da viagem sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe, dá-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou, Como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu, Se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água ali, teria pedido a dele, receberia a água viva. Disse a mulher, O Senhor não tem como que tirar a água. O poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do que ele mesmo bebeu? Bem, como os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu, Quem beber desta água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der, se tornará nele uma fonte de água e jorra para uma vida eterna. A mulher lhe disse, Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede. Nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse, Vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus, Você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve cinco. E o homem com quem agora você vive não é o seu marido. O que você acabou de dizer é verdade, disse a mulher. Senhor, veja o que é um profeta. Nossos antepassados adoraram nesta monte. Mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde deve adorar. Jesus declarou, Creia em mim, mulher. Está próximo a hora em que vocês não adorarão ao Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. São estes adoradores que o Pai procura, que é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher, Eu sei que o Messias, chamado Cristo, está por vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou, Eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. Naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou, O que quer saber? Ou por que está conversando com ela? Então, deixando seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo, Venham ver o homem que disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Enquanto isso, os discípulos assistiam com ele. Mestre, come alguma coisa. Mas ele lhe disse, Tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então os discípulos disseram uns aos outros, Será que alguém trouxe comida? Disse Jesus, A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e incluir a sua obra. Vocês não dizem daqui a quatro meses haverá a colheta? Então, eu digo a vocês, Abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheta. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe frutos para uma vida eterna. De forma que se alegram juntos ao que semeiam e ao que colhe. Assim é, o verdadeiro, o ditado, um semeia e outro colhe. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizarão o trabalho árduo e vocês vieram e sufruir do trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Ele me disse tudo o que eu tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram que ficassem com eles. E ele ficou dois dias e por causa da sua palavra muitos creram e disseram à mulher, agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmo vimos e ouvimos, sabemos que este é realmente o salvador do mundo. Nessa história verídica, a mulher samaritana fornece um excelente exemplo de como podemos compartilhar o evangelho de Jesus. A mulher samaritana não era alguém que seguia Jesus há muito tempo. Ela não era alguém com uma boa perfeita. Ela não era um homem. Ela provavelmente não era bem educada. Ela provavelmente ainda não tinha sido batizada. mas muitos da cidade creram em Jesus por causa do testemunho dela. Deus está disposto a nos usar para levar muitos crentes nele também. O que a mulher samaritana fez para ver muitos da cidade acreditarem em Jesus? Sabemos que ela fez estas coisas. Ela foi de imediato. ela compartilhou a sua história. Ela compartilhou a história de Deus. Ela convidou as pessoas para experimentar Jesus. Podemos fazer estas coisas e ver que muitos creem também. como podemos compartilhar a nossa história? Assim como a mulher samaritana podemos usar a nossa história como aponte para compartilhar a história de Deus e o Evangelho. Quando compartilhamos nossa história dessa maneira ela deve ser curta o suficiente para que possamos avançar rapidamente para compartilhar o Evangelho. cerca de três minutos é uma boa meta de quatro tempo podemos levar para compartilhar a nossa história dessa maneira. Um do esboço que é útil segue enquanto compartilhamos nossa história é esta. minha vida antes de acreditar em Jesus como eu vim a acreditar em Jesus como minha vida é diferente agora que acredito em Jesus como podemos compartilhar a história de Deus? Uma vez que compartilhamos nossa história muitas vezes podemos compartilhar a história de Deus às vezes é tão simples quanto perguntar algo como posso compartilhar com você sobre Jesus que mudou a minha vida? Se tivermos a oportunidade de compartilhar sobre Jesus há quatro partes principais do Evangelho que devemos incluir Deus o homem Jesus e resposta Deus 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 é o criador de todas as coisas ele é santo justo e amor ele criou os humanos para se relacionar com ele homem os seres humanos são criados para trazer glória a Deus e desfrutar de um relacionamento com ele mas todos os homens estão separados de Deus e sujeitos ao julgamento por conta do pecado o pecado nos separa de Deus e nos destitui do seu padrão glorioso Jesus Jesus é totalmente Deus e totalmente homem ele assumiu a carne viveu uma vida sem pecado morreu como sacrifício na cruz e ressuscitou da sepultura ao crer em Jesus somos levados a um relacionamento restaurado com Deus resposta se alguém se arrepende crer em Jesus será salvo ele se torna salvador e senhor de sua vida se alguém não crer em Jesus sofre sobre a justa ira de Deus separado dele muitas ferramentas estão disponíveis para ajudar a compartilhar o evangelho com clareza não importa qual ferramenta usamos ou mesmo se não usamos nenhuma ferramenta devemos incluir pelo menos as quatro partes mencionadas uma ferramenta que pode ser útil é o diagrama a seguir ao compartilhar o diagrama com outra pessoa devemos fazer uma pausa após desenhar cada parte para explicar a imagem ler o versículo da bíblia ou fazer uma pergunta algumas explicações estão incluídas junto a cada sessão do diagrama a seguir Deus criou tudo e criou o homem e a mulher para terem um relacionamento de amor e santo com ele A humanidade abandonou o relacionamento com Deus e quebrou seu mandamento então há uma separação entre Deus e o homem Romanos 3 23 diz pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus o pecado nos afasta de Deus e nos destitui do seu padrão todos pecaram e estão separados de Deus a parte de Jesus Romanos 6 23 diz porque o salário do pecado é a morte mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor isso significa que nosso pecado nos paga um salário de morte esta morte é espiritual e também física o justo castigo pelo nosso pecado é o sofrimento eterno separado de Deus Deus ainda deseja um relacionamento correto com cada pessoa então ele enviou seu filho Jesus Jesus assumiu a carne viveu uma vida sem pecado morreu como sacrifício na cruz e ressuscitou da sepultura Romanos 5 verso 8 diz mas Deus mostra o seu amor por nós em Cristo morreu por nós sendo nós ainda pecadores Jesus morreu como sacrifício de uma vez por todas para demonstrar o amor de Deus ao crer em Jesus somos levados a um relacionamento restaurado com Deus Romanos capítulo 10 verso 9 ao 10 diz porque se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor e o teu coração creres que Deus ressuscitou entre os mortos serás salvo porque com o coração se crê e é justificado e com a boca se confessa e é salvo se alguém crer em Jesus confessa que crê e se compromete a segui-lo como o Senhor será salvo ao receber o dom de Deus que nunca poderíamos ganhar desfrutamos da comunhão com Deus para sempre como devemos convidar as pessoas para experimentar a Jesus seja qual for a maneira como compartilhamos a mensagem do Evangelho devemos nos certificar de que convidamos as pessoas com quem compartilhamos a responder devemos dar uma oportunidade para que elas se comprometam em crer em Jesus naquele momento às vezes depois que compartilhamos o Evangelho isso pode soar como você gostaria hoje de acreditar em Jesus e se compromete a segui-lo se a resposta for sim devemos continuar a levá-lo a experimentar mais de Jesus e dar passos de obediência podemos orar com eles podemos garantir que eles entendam o Evangelho e se sintam à vontade para compartilhá-lo com pessoas que não acreditam podemos discipular este novo crente podemos pedir para começarmos a nos reunir para companheirismo devemos continuar a levar esses novos crentes a experimentar mas da vida de Jesus de Jesus